O que fazer? Meu pensamento está preso àquele carnaval Volto a pisar este chão Em sendo um drama banal Tento refazer a trama Mas o desfecho é igual E você? Será que canta calada aquele frevo axé Que não me deixa dormir Ou terá perdido a fé No que ficou prometido Sem nos falarmos sequer Meu amor Ando na praça vazia Espero o sol se pôr Vejo o clarão se extinguir Por trás da mão do poeta Nosso amor não vai sumir Vejo onde a gente se achou Estrelas já vão nos ir Na noite da Bahia preta Queria tanto você O que fazer? O que fazer? O que fazer? E você? E você? E há tanto você aqui Estrelas já vão nos ir Na noite da Bahia preta Queria tanto você aqui O que fazer? Queria tanto você Legenda Adriana Zanotto